Bem-vindos a Coco Mello Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateu uma hora E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram duas horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram três horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas E ele desceu E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Bateram cinco horas E ele desceu Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Hickory Dickory No relógio subiu Hickory Dickory Hickory, Dickory Dog No relógio o ratinho subiu Bateram seis horas E ele desceu Hickory, Dickory Dog É hora de escovar os dentes Sim, 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 eu quero escovar os dentes Que bom, isso é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o ursinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 também vou escovar E os meus dentes vão brilhar Banho, banho Banho, banho É hora do seu banho Sim, 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 eu quero tomar banho Que bom, isso é bom pra você Sim, 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 sim Veja, veja, o elefante quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 também vou me escovar É tão legal, não vou parar Pijamas, pijamas, vamos usar pijamas Pijamas, pijamas, vamos usar pijamas Sim, 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 eu quero usar pijamas Que bom, isso é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o macaco quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 também vou vestir É tão macio e bom pra dormir Cama, cama, hora de ir pra cama Sim, 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 eu quero ir pra cama Que bom, isso é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o ratinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora estou quentinho É tão gostoso no meu percinho História, história, quero ouvir uma história Sim, 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 eu vou ler uma história Que bom, histórias são legais Sim, sim, eu sei, são tão legais Veja, veja, ursinho lê também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 a história te encantou Foi tão bom, mas terminou Seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô Era um oink aqui, era um oink lá Oink aqui, oink lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô Era um bem pra cá, era um bem pra lá Bem pra cá, bem pra lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô Era um mu pra cá, era um mu pra lá Mu pra cá, mu pra lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô Era um relincho aqui, um relincho lá Relincho aqui, relincho lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era um quaque aqui, era um quaque lá Quaque aqui, quaque lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha galinha, ia, ia, ô Era um quaque aqui, era um quaque lá Era um quaque aqui, um quaque lá, e em todo lugar O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ia, ô O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ô O seu Mc Donald tinha um sítio, ia, ô O seu Mc Donald tinha um sítio e um sítio Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Vamos, meu filho Vamos nadar Para o seu berço Vou te levar Devagarinho Vou te embalar Então você vai dormir E sonhar Eu fiz barulho E te acordei Fui num brinquedo Que tropecei Estou com sono Você também Dorme tranquilo Dorme, meu bem Turma querido Turma bebê Trouxe um amigo Só pra te ver Você e ele Vão se abraçar Bem rapidinho Vão descansar Uma historinha Vou te contar Logo o soninho Vem te encontrar Antes do conto Se acabar Você vai dormir Até o sol raiar Olá, olá Olá, 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 olá Um prazer é um prazer Um prazer é um prazer te conhecer Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Olá, olá, olá Oi, amiga nova amiga Quem é você? Sou a Sissi Sou a Sissi É um prazer Olá, Sissi Olá, Sissi Lá, oou Gosta do quê? De gatinhos De gatinhos De gatinhos Como podem ver Oi, amigo, novo amigo, quem é você? Sou o Cold, sou o Cold, é um prazer Olá, Cold, olá, Cold, gosta do quê? Dinossauros, dinossauros, como podem ver? Oi, amiga, nova amiga, quem é você? Sou a Nina, sou a Nina, é um prazer Olá, Nina, olá, Nina, gosta do quê? Coelhinhos, coelhinhos, como podem ver? Oi, amigo, novo amigo, quem é você? Sou o JJ, sou o JJ, é um prazer Olá, JJ, olá, JJ, gosta do quê? Tubarões, tubarões, como podem ver? Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos brincar Vamos dilúbilu, vamos cantar e dançar A mão direita pra baixo, agora um tchau pra cima De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos brincar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos cantar e dançar A mão esquerda pra cima, depois a ponta pra baixo De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos brincar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos cantar e dançar Vamos cantar e dançar O pé esquerdo na frente, o pé esquerdo atrás De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos brincar Vamos dilúbilu, dilúbilu, vamos brincar Agora um pulo pra frente, depois um pulo pra trás De um lado pro outro é só balançar E aí já pode virar E aí já pode virar Yeah! Será que posso brincar mais um pouco? Quero brincar mais, por favor Mas se você quer mesmo brincar Será melhor você descansar Os carneirinhos vamos contar Até dormir, até sonhar No escuro eu não vejo e tenho medo Também tenho medo Ai, ai Acendo a luz, está tudo bem Podem deitar, que o sono já vem Os carneirinhos vamos contar Até dormir, até sonhar Me sinto sozinho e tão sem ninguém Estou tão sozinha Tão bem Não tenha medo, seu curso chegou Está tudo bem, seu gato chegou Os carneirinhos vamos contar Até dormir, até sonhar O sono é bom Te faz repousar Depois de dormir Nós vamos brincar Os carneirinhos vamos contar Treinar Treinar, treinar É hora de treinar Sim, sim, sim Também quero treinar Que bom Treinar é bom pra você Sim, eu sei Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou treinar É legal Não vou parar Mãos Mãos, mãos Vamos lavar as mãos Sim, sim, sim Eu quero lavar as mãos Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu vou lavar Lavo, lavo, lavo Até limpar Comer, comer É hora de comer Sim, sim, sim Eu também quero comer Que bom Comer é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Sim, sim, sim Eu quero mastigar Comer, comer, comer Até acabar Banho, banho Banho, banho É hora de tomar banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Que bom Que bom Banho é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Eu vou me lavar Esfrega, esfrega, esfrega Até limpar Cama, cama É hora de ir pra cama Sim, sim, sim Eu quero ir pra cama Que bom Dormir é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja A ovelha quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Então vou me deitar Vou dormir Pra descansar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Subir na bola Subir na bola E pular De pressa Até ganhar Subir na bola E pular De pressa Até ganhar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Pegar a corda Pegar a corda E puxar Puxar o quanto aguentar Pegar a corda E puxar Puxar O quanto aguentar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Entrar num saco E pular De pressa Até ganhar Entrar num saco E pular De pressa Até ganhar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Pegar um saquinho E jogar Tentando sempre acertar Tentando sempre acertar Pegar um saquinho E jogar Tentando sempre acertar Vamos ao ar livre brincar Vamos correr e jogar Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Pegar umpa Pegar o bastão E correr De pressa Ao quanto puder Pegar o bastão E correr De pressa O quanto puder Pegar o bastão E jogar Vamos formar um time E competir Vamos nos divertir Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos Carrinhos de brinquedo Vamos montar Carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Vermelho! Vou pintar o carro de bombeiro De vermelho Vou pintar o carro de bombeiro De vermelho Vou pintar o carro de bombeiro De vermelho Uau! Ficou legal! Sim! Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Laranja! Laranja! Vou pintar o caminhão basculante de laranja Vou pintar o caminhão basculante de laranja Vou pintar o caminhão basculante de laranja Uau! Ficou legal! Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Amarelo! Vou pintar o ônibus escolar de amarelo Vou pintar o ônibus escolar de amarelo Vou pintar o ônibus escolar de amarelo Uau! Ficou legal! Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Verde! Vou pintar o caminhão de lixo de verde Vou pintar o caminhão de lixo de verde Vou pintar o caminhão de lixo de verde Uau! Ficou legal! Vamos montar carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Azul! Vou pintar o caminhão do correio de azul Vou pintar o caminhão do correio de azul Vou pintar o caminhão do correio de azul Uau! Ficou legal! Vamos montar carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Muito coloridos carrinhos de brinquedo Vamos montar carrinhos de brinquedo Qual cor devemos usar? Uau! Uau! Vou pintar o caminhão do sorvete de roxo Vou pintar o caminhão do sorvete de roxo Vou pintar o caminhão do sorvete de roxo Uau! Ficou legal! Yeee! Vermelho! Laranja! Amarelo! Green! Azul! Roxo! Quando quero alguma coisa É sempre bom dizer Por favor Quando eu pego o que queria É sempre bom dizer Muito obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Obrigado por favor e obrigado Não vai se esquecer Se precisa de ajuda É sempre bom dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado E quando alguém te ajuda É sempre bom dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Por favor e obrigado Não vai se esquecer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Quando quer alguma coisa É sempre bom dizer Por favor e obrigado Por favor e obrigado Se lembre se lembre se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado Obrigado por favor e obrigado Por favor e obrigado, por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado, por favor e obrigado Não vá se esquecer Por favor e obrigado, por favor e obrigado Se lembre sempre de dizer Por favor e obrigado, por favor e obrigado Não vai se esquecer Está com medo ou tristinho Eu conheço um jeitinho Um lugar pra onde ir Sempre cheio de amor É no meu coração É seguro, não é longe não Olhei em volta e o que eu vi Rostos que me fazem sentir Contente? O que deixa você contente? Se o papai me faz Você me as fico contente Se a mamãe me dá um abraço Fico contente Se o vovô me manda beijo Fico contente Se o bico faz graxinha Fico contente É no meu coração É seguro, não é longe não Olhei em volta e o que eu vi Rostos que me fazem sentir Contente O que deixa você contente? Se brincamos de cabana Fico contente Se improviso uma cama Eu fico contente Se estou dentro da cabana Fico contente Se eu vejo as estrelas Se eu vejo as estrelas Fico contente É no seu coração É seguro, não é longe não Olhei em volta e o que eu vi Coisas que me fazem sentir Contente O que deixa você contente? Se eu abraço o meu urchinho Eu fico contente Com um beijo de boa noite Eu fico contente Com um chocolate quente Fico contente Com coisas assim Fico contente Está com medo Ou tristinho Eu conheço Um jeitinho Um lugar pra onde ir Sempre cheio de amor Muito bem, pessoal Hora de aprender o alfabeto A, B, C, D E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já que eu sei o A, B, C Quero cantar com você A, B, A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D I, I, J, A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, A, B, C, D A, B, C, D, E, F, G E, F, G, D, A, B, C, D Diz Y, Z, Z Já que eu sei o A, B, C Quero cantar com você Tchau, tchau. 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 Vermelho! Vamos achar uma fruta vermelha? Vamos achar uma fruta vermelha? Vamos achar uma fruta vermelha? Vejam, Alguns Moranos! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Laranja! Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vamos achar uma fruta laranja Vejam, mexericas! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Amarelo! Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vamos achar uma fruta amarela Vejam, um abacaxi! É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Verde! Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vamos achar uma fruta verde Vejam, alguns kiwis! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Azul! Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vamos achar uma fruta azul Vejam, alguns kiwis! É hora de picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos É hora de picolés coloridos Tão deliciosos 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 picolés coloridos Que hora de picolés coloridos Tão deliciosos picolés coloridos Que hora de picolés coloridos Qual cor nós vamos querer? Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Dinossauros viveram muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos e cresciam muito Quais conhecem digam pra mim Giranossauro Pteranodonte Parasauro Ultrasauro Estegossauro Triceratops O tiranossauro é o melhor Dá pra competir Com seus bracinhos e os dentões Pra morder e rugir Pteranodonte é o melhor Não dá pra competir Porque tem um bico e longas asas Pra voar e rugir O parasauro é o melhor O parasauro é o melhor Não dá pra competir Tem uma crista e um grande bico Pra mastigar e rugir Oopus Dinosauros viveram muito tempo atrás Nasciam de ovos assim Nasciam pequenos e cresciam muito Quais mulheres sentiram pra mim Legal! Quem é o próximo? O Malditrasauro é o melhor Não dá pra competir Com pescoço longo e grandes pés Pra pisar e rugir O estegossauro é o melhor Não dá pra competir Com placas nas costas Espigões na cauda Pra bater e rugir O Triceratops é o melhor Não dá pra competir Tem um adorno e três longos chifres Pra tacar e rugir O Triceratops é o melhor